Não quero mais esse amor dividido O que eu quero é ficar contigo Só me procura pra levar pra cama Vai ter que escolher quem é que você amar Você me liga quando é madrugada Embriagado querendo me ver Depois da transa já quer ir embora Inventa alguma coisa pra fazer Não adianta, eu sei que está me enganando Que vai dormir nos braços da sua mulher Fim de semana sempre invento um compromisso Eu fico só vendo o programa de TV Bye bye, não quero mais conversar com você Bye bye, procure outra, tente me esquecer Oh não, não quero mais esse amor dividido O que eu quero é ficar contigo Só me procura pra levar pra cama Vai ter que escolher quem é que você amar Não quero esse amor dividido O que eu quero é ficar contigo Só me procura pra levar pra cama Vai ter que escolher quem é que você amar Você me liga quando é madrugada Embriagado querendo me ver Depois da transa já quer ir embora Inventa alguma coisa pra fazer Não adianta, eu sei que está me enganando Que vai dormir nos braços da sua mulher Fim de semana sempre invento um compromisso Eu fico só vendo o programa de TV Vai bye bye, não quero mais conversar com você Bye bye, procure outra, tente me esquecer Oh não, não quero mais esse amor dividido O que eu quero é ficar contigo Só me procura pra levar pra cama Vai ter que escolher quem é que você amar Não quero esse amor dividido O que eu quero é ficar contigo Só me procura pra levar pra cama Vai ter que escolher quem é que você amar O que eu quero é ficar contigo Meia noite, cê já queria ir pra casa Alguém lá fora te esperava Criei coragem, peguei um táxi Segue aquele carro preto Que acabou de virar ali na esquina Seu taxista não perde ele de vista Onde essa perseguição vai dar Pior que ele parou onde imaginei Chamou na portaria do prédio da ex Desce os mãos do carro que a casa caiu Se não vai sentir o que nunca sentiu O peso da minha mão no meio da tua cara Manda ela calar a boca, não pergunto em nada Seu taxista não perde ele de vista Esse carro sou eu que pago a prestação A roupa que cê usa é paga com meu cartão Se fosse outra tentinha perdão Mas me traí com eles Eu não aceito não Criei coragem, peguei um táxi Segue aquele carro preto Que acabou de virar ali na esquina Seu taxista não perde ele de vista Onde essa perseguição vai dar Pior que ele parou onde imaginei Chamou na portaria do prédio da ex Desce os mãos do carro que a casa caiu Se não vai sentir o que nunca sentiu O peso da minha mão no meio da tua cara Manda ela calar a boca, não pergunto em nada Esse carro sou eu que pago a prestação A roupa que cê usa é paga com meu cartão Se fosse outra tentinha perdão Mas me traí com eles Eu não aceito não Desce os mãos do carro que a casa caiu Se não vai sentir o que nunca sentiu O peso da minha mão no meio da tua cara Manda ela calar a boca, não pergunto em nada Esse carro sou eu que pago a prestação A roupa que cê usa é paga com meu cartão Se fosse outra tentinha perdão Mas me traí com eles Eu não aceito não Se fosse outra tentinha perdão Se fosse outra tentinha perdão Mas me traí com eles Eu não aceito não Clube Municipal Pode ir embora e me deixe aqui É bem melhor que seja assim Pois essa incerteza Fere meu coração Confuja a cabeça Me deixa longe de você Quando a saudade apertar Você vem me procurar E eu vou dar conta pra dizer Que eu não quero mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E hoje eu sou quem não quer mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E hoje eu sou quem não quer mais você Ei, 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 ei Pode ir embora e me deixe aqui É bem melhor que seja assim Pois essa incerteza Fere meu coração Ou fuja a cabeça Fere meu coração Ou fuja a cabeça Não cuja a cabeça E esconde de você Bora Linha Quando a saudade apertar Quando a saudade apertar Você vem me procurar E eu vou dar conta pra dizer Você vem me procurar Que eu não quero mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E hoje eu sou que não quer mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E hoje eu sou que não quer mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E hoje eu sou que não quer mais você Para o Domingos Vem dançar! Leninha ao vivo pra você dançar! Ah, tem coisas que não dá Pra passar batido E ser esquecido assim Pois é, talvez eu seja uma pessoa qualquer É, que duro mais que o combinado Esse teu jogo tão fechado Fiquei mal Fiquei mal Mas de qualquer forma isso foi o sinal E você me fala que tudo é normal Me pede desculpa Não foi se uma culpa Tá tudo legal Pois é, esse tempo que cura Ele tá demorando Saudades de ordem Saudades de ordem só vai aumentando Saudades de ordem só vai aumentando Deus me ajuda que eu tô pirando Eu tô pirando Seu número do celular é fácil apagar As coisas que me deu eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem poços Tem saudades suas espalhadas por todo lugar Seu número do celular é fácil apagar As coisas que me deu eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem poços Tem saudades suas espalhadas por todo lugar Oh, coração apaixonado! Ah, tem coisas que não dá Pra passar batido E ser esquecido assim Pois é Talvez eu seja uma pessoa qualquer Que durou mais que o combinado Esse teu jogo tão fechado Fiquei mal Mas de qualquer forma Isso foi um sinal Que você me fala que tudo é normal Me pede desculpa Não foi se uma culpa Tá tudo legal Pois é Se o tempo que cura ele tá demorando Saudade de alta só vai aumentando Deus me ajuda que eu tô pirando Eu tô pirando Seu número do celular é fácil apagar As coisas que me deu eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem poços Tem saudades suas espalhadas por todo lugar Seu número do celular é fácil apagar As coisas que me deu eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem poços Tem saudades suas espalhadas por todo lugar Seu número do celular é fácil apagar As coisas que me deu eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem poços Mas dentro do meu coração tem poços Tem saudades suas espalhadas por todo lugar Diz o que que eu posso fazer Pra convencer Pra convencer você Do meu amor As vezes a gente Erra sem querer Mas inconsequente Sem perceber Mas o certo eu quero Eu quero nunca te perder Desejo Espero Espero Que você possa me compreender Que eu quero em minha vida É só você E mais ninguém Esquece essa partida Vamos ficar Vamos ficar de pé Diz o que que eu posso fazer Pra convencer você Do meu amor Fala Não se cala Guarda essa mala Guarda essa mala Diz que não acabou Diz o que que eu posso fazer Pra convencer você Do meu amor Fala Não se cala Guarda essa mala Guarda essa mala Diz que não acabou Nosso amor As vezes a gente Erra sem querer Há de inconsequente Há de inconsequente Sem perceber Mas o certo Eu quero Eu quero nunca te perder Desejo Espero Que você possa me compreender Que eu quero Que eu quero em minha vida É só você E mais ninguém Esquece essa partida Vamos ficar de pé Diz o que Que eu posso fazer Pra convencer Pra convencer você Do meu amor Fala Não se cala Guarda essa mala Diz que não acabou Diz o que que eu posso fazer Pra convencer você Do meu amor Do meu amor Fala Não se cala Guarda essa mala Diz que não acabou Nosso amor Leninha Leninha A princesa do bolero Eu já não te encontro aqui Nas noites não consigo nem dormir Vivo a sofrer Em todos Em todos os livros Que eu li Não dão respostas Presta a dor Venha me salve Por favor No passo da loucura estou O meu mundo inteiro Desafor Eu já nem sei mais disfarçar Mentir pra mim mesma Sei que não dá Meu amor Eu peço Desculpe as falhas Desculpe as falhas Já não tenho nada Não tenho nada Além dessa dor Eu não tô Preparada Tô bagunçada Sem o teu amor Eu já te encontro aqui Nas noites não consigo nem dormir Vivo a sofrer Em todos os livros Livros que eu li Não dão respostas Presta a dor Venha me salve Por favor A um passo da loucura estou O meu mundo inteiro Desafor Oh 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 Eu já nem sei mais disfarçar Mentir pra mim mesma Sei que não dá Meu amor Eu peço Desculpe as falhas Já não tenho nada Além dessa dor Eu não tô Eu não tô Preparada Tô bagunçada Sem o teu amor Eu peço Desculpe as falhas Desculpe as falhas Já não tenho nada Além dessa dor Eu não tô Eu não tô Preparada Tô bagunçada Sem o teu amor Eu não tô Eu não tô Eu não tô Eu não tô Você tem um brilho no olhar Que me deixa louca Hipnotizado e sem pensar Tô me sentindo bomba Você tem sabor de hortelã Um gosto refrescante Eu fico pensando em você A todo instante Doce meu, doce meu Você colocou em minha boca Doce meu, doce meu Despertando essa paixão louca Doce meu, doce meu Você colocou em minha boca Doce meu, doce meu Despertando essa paixão louca Leandro Leal Chega mais Sou eu, tô chegando pra cantar pra vocês Deixa comigo, Leilinha Você tem um brilho no olhar Que me deixa louco Hipnotizado e sem pensar Tô me sentindo bobo Você tem sabor de hortelã Um gosto refrescante Eu fico pensando em você Eu fico pensando em você Doce meu, doce meu, doce meu Doce meu, doce meu Quero me dar fogo pra você Te amo tanto que eu nem sei dizer Como expressar todo esse amor Doce meu, doce meu, doce meu Doce meu, doce meu Você colocou em minha boca Doce meu, doce meu Despertando essa paixão louca Doce meu, doce meu Você colocou em minha boca Doce meu, doce meu Despertando essa paixão louca O Estúdio 300M Tem a hora de apresentar por vocês Leninha A Princesa do Bolero Volume 7 Te entreguei minha vida Confiei e deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo Mas foi pura ilusão Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser um índimo meu Me enganou ainda mais Brincou com meu sentimento Por que agia sim Menti pra mim Vem prometendo o céu Dizendo que me ama E aí? Quando chega na rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Por que agia sim Menti pra mim Me prometendo o céu Dizendo que me ama E aí? Quando chega na rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Te entreguei minha vida Confiei e deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo Mas foi pura ilusão Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser homem de momento Me enganou ainda mais Brincou com o meu sentimento Porque agia assim Menti pra mim Me prometeu no céu Dizendo que me ama E aí, quando chega na rua Eu abraço a porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira Estampada em tua cara Porque agia assim Menti pra mim Me prometeu no céu Dizendo que me ama E aí, quando chega na rua Eu abraço a porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira Estampada em tua cara Uh, 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 uh Tava bom demais pra ser verdade, como diz o ditado Tudo que é bom dura pouco Se esmola é demais, o santo desconfia Logo vem o sufoco Tava bom demais pra ser verdade, como diz o ditado Tudo que é bom dura pouco Se esmola é demais, o santo desconfia Logo vem o sufoco Mas você ficou com minha amiga Se eu te der uma chance, vai fazer de novo Vá pros braços da cadela Que eu tô procurando um namorado novo Mas você ficou com minha ex-amiga Se eu te der uma chance, vai fazer de novo Vá pros braços da cadela Que eu tô procurando um namorado novo Tava bom demais pra ser verdade, como diz o ditado Tudo que é bom dura pouco Se esmola é demais, o santo desconfia Logo vem o sufoco Tava bom demais pra ser verdade, como diz o ditado Tudo que é bom dura pouco Se esmola é demais, o santo desconfia Logo vem o sufoco Mas você ficou com minha ex-amiga Se eu te der uma chance, vai fazer de novo Vá pros braços da cadela Que eu tô procurando um namorado novo Mas você ficou com minha ex-amiga Mas você ficou com minha ex-amiga Se eu te der uma chance, vai fazer de novo Vá pros braços da cadela Que eu tô procurando um namorado novo Mas você ficou com minha amiga Se eu te der uma chance, vai fazer de novo Vá pros braços da cadela Que eu tô procurando um namorado novo Mas você ficou com minha ex-amiga Se eu te der uma chance, vai fazer de novo Vá pros braços da cadela Que eu tô procurando um namorado novo Eu pensei Que poderia Te mudar Mas eu não notei Que nós dois Não tem mais jeito Os seus defeitos Pra mim não aceitei Você não me deu glória agora Quero 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 Você não me deu glória agora Quero Voltar Pra mim Você não me deu glória agora Quero 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 Você não me deu bola e agora quer voltar pra mim Com vocês, minha amiga Ângela Rodrigues É uma honra pra mim, minha amiga Leninha, obrigada minha amiga Eu pensei que poderia te mudar Mas eu não notei que nós dois não tem mais jeito Os seus defeitos, baby, não aceitei Você não me deu bola e agora quer, quer, quer Você não me deu bola e agora quer voltar pra mim Você não me deu bola e agora quer, quer, quer Você não me deu bola e agora quer voltar pra mim Você não me deu bola e agora quer, quer, quer Você não me deu bola e agora quer voltar pra mim Você não me deu bola e agora quer, quer, quer Você não me deu bola e agora quer, 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 quer Você não me deu bola e agora quer, quer, quer Tanta gente me julgando Tudo estava errado e eu Não queria escutar Mas o tempo me mostrou Que a pessoa que eu amava Não me amou, só quis me usar Quantas vezes eu pensei em você Querendo te esquecer Mas foi melhor pros dois Eu entendi depois Que existia a vida sem você Não teve amor, nunca foi amor O mundo é de verdade, nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor E quem te merece nunca te faz chorar Tem coisas na vida que a gente não perde A gente se livra Não teve amor, nunca foi amor O mundo é de verdade, nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor E quem te merece nunca te faz chorar Tem coisas na vida que a gente não perde A gente se livra Tem coisas na vida que a gente não perde A gente se livra Tanta gente me julgando Tudo estava errado Tudo estava errado e eu Não queria escutar Mas o tempo me mostrou Que a pessoa que eu amava Não me amou, só quis me usar Quantas vezes eu pensei em você Querendo te esquecer Mas foi melhor Mas foi melhor Mas foi melhor Pois nós Eu entendi depois Que existia a vida sem você Não teve amor, nunca foi amor Não teve amor, nunca foi amor O mundo é de verdade, nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor E quem te merece nunca te faz chorar Tem coisas na vida que a gente não perde A gente se livra Não teve amor, nunca foi amor O mundo é de verdade, nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor O mundo é de verdade, nunca vai acabar Tem coisas na vida que a gente não perde A gente se livra Tem coisas na vida que a gente não perde A gente se livra Cadê minha estrela da dança? Tão do show aqui, ó Não Não vou deitar na mesma cama Que um dia ela se deitou Não vou entrar naquele quarto Que é pra não lembrar do que rolou Eu tô voltando Mas as regras desse amor Quem vai deitar sou eu E eu sou mais eu Não Não vá pensando Que vai me trair de novo E ficar assim Pensei na bola outra vez E eu te jogo bem longe de mim Pra ter de novo meu amor Eu vou deitar Na mesma cama que outra deitou Senti o cheiro que ela deixou Naquele linho branco Naquele linho branco Naquele linho branco O trato é esse O trato é esse Que vai me trair de novo E ficar assim Depois de tudo que abrindo Depois de tudo que aprontou Perdeu o trato é esse Eu vou deitar Na mesma cama Na mesma cama Na mesma cama que outra deitou Eu vou deitar Sentir o trato é esse Sentir o cheiro que ela deixou Na mesma cama Na mesma cama Eu não vou deixar Eu vou deixar Tocar meu corpo Sem me dar amor Agora é tudo ou nada ficou Se quiser o prato é esse O prato é esse Não Clube Mônica Supar Sucesso Essa vai pra você que tá apaixonado Já sai que a radinha vai estar na boca agora aí Oh, não apaixonou O que é que você foi fazer comigo? Me fez trovar o meu demógeno Tento esquecer, mas não consigo Penso o dia inteiro nesse amor Na hora que acordo eu te desejo Na hora do almoço eu penso em ti A noite eu sinto falta do seu beijo Mas quando chega a hora de dormir Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou chamar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou chamar Para o que eu não queira eu vou chamar E diz pra mim E diz pra mim que eu não queira eu vou chamar E o que eu não queira eu vou chamar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou chamar Falta sempre alguma coisa E diz pra mim que eu não queira eu vou chamar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou chamar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou chamar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou chamar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou chamar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar Tua luz, tua cor brilha mais que som Os teus olhos são faróis que brilhem ao mar Se eu pudesse te daria as estrelas do céu Mas eu não posso, te dou o meu coração Que bate por você, amor Enlouquecidamente Desvendo o céu, desvendo o mar Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito Por favor não vá, vou te amar Meu anjo lindo, volte Fique aqui perto de mim Tua luz, tua cor brilha mais que som Os teus olhos são faróis que brilhem ao mar Se eu pudesse te daria as estrelas do céu Mas eu não posso, te dou o meu coração Que bate por você, amor Enlouquecidamente Desvendo o meu coração Desvendo o céu, desvendo o mar Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito Por favor não vá, vou te amar Meu anjo lindo, volte Fique aqui perto de mim Se amor maior Se amor maior me diga Já tens em tuas mãos, minha vida Eu te provo esse amor cada vez mais Se amor maior me diga Já tens em tuas mãos, minha vida Eu te provo esse amor cada vez mais Desvendo o céu, desvendo o mar Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito Por favor não vá, vou te amar Meu anjo lindo, volte Fique aqui perto de mim Desvendo o céu Desvendo o céu, desvendo o mar Desvendo o céu, desvendo o mar Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito Por favor não vá, vou te amar Meu anjo lindo, volte Fique aqui perto de mim Lênia Lênia Fazer amor é tão gostoso com você Meu bem é muito mais Abocanhar a sua boca Feito louco é como ninguém faz E loucuras na banheira Revirando os olhos de prazer Te lambo, usar todinho com carinho pra te enlouquecer Chantili, quero lamber teu corpo com creme de Chantili, com cobertura de morango e açaí Vou abafar o teu gemido pra ninguém ouvir Chantili, quero lamber teu corpo com creme de Chantili, rasgar a tua roupa pra te seduzir O sol na cama, no tapete, vou te seduzir Só quero te amar Ai, assim eu vou te devorar Quero você pra mim Só quero te amar Ai, assim eu vou te devorar Quero você pra mim Um creme de Chantili Fazer amor é tão gostoso com você Meu bem é muito mais Abocanhar a sua boca Feito louco é como ninguém faz Mil loucuras na banheira Revirando os olhos de prazer Te lambo, usar todinho com carinho pra te enlouquecer Chantili, quero lamber teu corpo com creme de Chantili, com cobertura de morango e açaí Vou abafar o teu gemido pra ninguém ouvir Chantili, quero lamber teu corpo com creme de Chantili, rasgar a tua roupa pra te possuir No chão, na cama, no tapete, vou te seduzir Só quero te amar Ai, assim eu vou te devorar Quero você pra mim Só quero te amar Ai, assim eu vou te devorar Quero você pra mim Comprei-me de Chantili 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 Música 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 Música